Eu sei que deve ser difícil pra você Já tem gente me filmando pra me complicar Mas não sabem que num filme sem você eu sou Figurante sem destino nem história E eu te digo que o motivo eu sei Entre bares e botequins Vão dizer que sou fora da lei Mas essa lei quer te tirar de mim Você me diz que o tempo inteiro Vivo forasteiro Só dando um passeio Dentro do seu coração Que eu não presto Como todo o resto Também sou vilão Mas se esquece Mesmo se eu quisesse Vem com uma prece Eu consigo te esquecer Eu forasteiro Só que é se você Do seu coração E eu te digo que o motivo eu sei Entre bares e botequins Vão dizer que sou fora da lei Vão dizer que sou fora da lei Mas essa lei quer te tirar de mim Você me diz que sou fora da lei Você me diz que o tempo inteiro Vivo forasteiro Só dando um passeio Dentro do seu coração Que eu não presto Como todo o resto Também sou vilão Mas se esquece Mesmo se eu quisesse Nem por uma prece Eu consigo te esquecer O forasteiro Só quer ser por ser O do seu coração Eu consigo te esquecer 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 A CIDADE NO BRASIL